Fala, guerreiros! Falei na área, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo aqui visualizado com vocês. No vídeo de hoje, papo, eu trouxe aqui top 10 perguntas mais bizonhas que eu recebo e respondo, né? Todo santo dia, sem nenhuma exceção, desde o dia que eu comecei a falar sobre serviço militar obrigatório. Até hoje, mano, eu respondo essas mesmas dúvidas, essas mesmas perguntas, essas mesmas curiosidades. E é por isso que é pergunta bizonha, beleza? E antes que alguém fale aí algum mimimi e tudo mais, beleza? Beleza? Rapaziada, eu sei que todo dia eu respondo essa mesma pergunta. E todo dia também tem pessoas novas chegando aqui no canal que estão assistindo os vídeos pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. E deve ter aí alguma dessas perguntas aqui, beleza? Então não se sinta ofendido. Mas eu falo que é bizonha por quê? Porque todo dia eu respondo. E aqui no canal, mano, já tem mais de 700 vídeos, beleza? Bem mais de 700 vídeos. Então eu já perdi a noção aí de quantas vezes eu já respondi isso repetidamente, beleza? Então bora lá começar. A primeira pergunta, pra quem já é antigo aqui no canal, já sabe com essa pergunta aqui, né? Mas a primeira pergunta aqui, mais bizonha de todas é... Mano, já começar assim, mano, o sangue já sobe pra cabeça, beleza? Porque eu não sei o que é que dá na cabeça do guerreiro chegar pra mim e perguntar qual a chance que ele tem de servir. Por quê? Porque sempre eu tô explicando a mesma coisa. Mano, o alistamento não é jogo do bicho, não é mega cena. Que você coloca teu nome lá e fica esperando o número da sorte lá ser sorteado. Não é assim que funciona, mano. Você vai pro alistamento, vai pra seleção geral, seleção complementar, tem entrevista, tem inspeção de saúde, tem entrega de documento, tem investigação, tem tudo. Pra saber se no final da etapa, no final do processo, você está apto ou não pra poder servir. Mas mesmo assim, nego chega... Farias, qual a chance que eu tenho de servir? Sei lá, velho, nem te conheço, nem sei de onde tu é, nem sei teu nome, nem sei de quem tu é filho. Tu me pergunta isso aí, velho. Isso aí não existe não, beleza? Então, essa é a pergunta mais bizonha que me fazem. A segunda é bem parecida, mas é do mesmo nicho, né? O quê? Farias, qual a probabilidade que eu tenho de servir? Ah, Farias, aí tu tá mentindo. Não pergunte, mano. Pergunta, rapaziada. Todos os dias tem nego perguntando qual a probabilidade e qual a chance que tem de servir. Essas são duas mais perguntas. E a terceira, qual é? Farias, qual a porcentagem que eu tenho de servir? Parece brincadeira, mas não é, cara. É todo santo dia. Quem acompanha as lives aqui no canal, quem já é antigo aqui no canal, sabe do que eu tô falando, mano. Todo dia tem nego perguntando qual a chance, qual a probabilidade e qual a porcentagem que tem de servir. E sempre eu tô explicando, mano, não é jogo do bicho, cara. Você tem que ser alistado, tem que passar pela etapa tal, tem que passar pelo processo tal, pra saber se no final está rápido ou não. Sempre tô explicando isso, mas se eu fizer uma live hoje à noite mesmo, cara, vai ter nego perguntando isso aí. Qual a chance que eu tenho de servir? Fica de olho aí pra vocês verem, beleza? Então, esse já é o top 3, beleza? Vamos lá pra quarta pergunta. A quarta pergunta, cara, mais bizonha é... Farias, eu uso óculos. Eu posso ser dispensado pelo óculos? Mano, como assim, cara? O óculos foi feito pra quê? Pra melhorar a sua visão, né? Se você tem problema aí de enxergar perto, de enxergar longe, aí você usa um óculos, né? Pra ficar safe, não é isso? Então, mano, por que com óculos vai te dispensar? A menos que você não enxergue porra nenhuma mesmo, se você não tiver com óculos. Aí, meu amigo, pode te dispensar, né? Você pode ser aí dispensado aí pela inspeção de saúde. Agora, por que tu usa óculos e tu vai ser dispensado? Não tem nada a ver isso aí, não, cara. Quantas e quantas pessoas não usa óculos aí do quartel? E sargento usa óculos, cabo usa óculos, coronel, que é bem mais velho, né? Usa óculos. E os cartão lá dentro, velho, por que que vai te dispensar óculos isso aí, né? Recentemente, eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram. Tinha lá um camarada mandando direct. Tinha umas nove mensagens dele lá. Eu fui lá ver o que que era, né? E a pergunta dele era... Farias, eu uso óculos, só que meu óculos, quando tá no sol, fica escuro. Será que eu vou ser dispensado por conta disso? Porra, velho. É zoação isso aí, não é? Não, cara. É porque meu amigo, meu irmão disse, não sei o quê. Mano, por que, cara? Tu vai ser dispensado que teu óculos tem uma lente escura pra proteger dos raios solares. Por quê? Não tem lógica, cara. É umas perguntas assim, sabe? Mano, bora pra próxima aqui que eu já tô ficando estressado. Eu acho que no final desse vídeo aqui eu vou tá quebrando aqui o meu teclado, velho. Mas bora continuar aqui, né? A próxima pergunta aqui, mais bizonhas, cara, é... Farias, eu uso aparelho. Eu posso ser dispensado pelo aparelho? Porra, velho. O aparelho é a mesma situação do óculos, cara. Que se tu tem uns dentes tortos, igual eu, ó. Eu tenho uns dentes tortinhos, né, mano? Agora dá mais padrão, né? Então se você tem uns dentes tortos, uns dentes aí de cavalo, sei lá, uns dentes todos entramelados aí, você faz o quê? Vai no dentista, né? Pra colocar o aparelho igual eu fiz. Pra quê? Pra ficar bonitinho. Sorriso de neném, né? Sorriso ali de garotinho de 12 anos. Não é isso? Então por que que um aparelho vai te dispensar? Por quê? Meu amigo, não tem nada a ver. Agora se você tem uma cratera aí no seu dente, beleza? Aí muito provavelmente você possa ser dispensado. Por quê? Porque tem uma inspeção de saúde no serviço militar obrigatório, onde vai ter lá um dentista e ele vai avaliar, cara, sua boca, sua arcada dentária, beleza? Aí se ele ver ter uma cratera zona aí, cara, cheia de bactéria, cheia de cárie, muito provavelmente ele não, cara, não dá pra tu não, beleza? Vai te dispensar. Mas aí é requisito dele, critério dele, só no dia da inspeção de saúde, beleza? O dentista vê lá e avalia que a gente tá apto ou não pra poder servir, beleza? Próxima aqui, cara, pergunta bizonha também. É... Farias, eu sou alto demais. Eu vou ser dispensado? Mano, tem cara aí que tem 1,80, 1,90, 2 metros, 2,10 metros e fica perguntando se vai ser dispensado por causa da altura. Meu amigo, você tá indo pra ser recruta, cara. Cara, independente da sua altura aí, você vai fazer as mesmas coisas. Você vai tirar serviço, você vai pegar missão, você vai fazer faxina, independente da sua altura, cara. Não tem isso não, beleza? Ah, se você fosse por um jogador de basquete, aí eram os outros 500, beleza? Agora que tu tá indo pro serviço militar obrigatório, você recruta tua altura, tem alguma coisa? Não tem nada, mano. Você ser alto demais não te atrapalha em nada. Você pode ser do tamanho de um poste. Se for pra você servir, você vai servir. Outra coisa que eu quero aproveitar da altura aqui, né? Já que eu tô falando de nego alto, tem que falar da altura mínima também, beleza? Pra quem não sabe, existe somente a altura mínima pra você entrar aí nas Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica, beleza? No Exército, no caso, é 1,55 pra mulher e 1,60, beleza? Pra homem. Então você tem que ter no mínimo 1,60, 1,60 pra você poder entrar, beleza? Então o mínimo existe a altura. Agora o máximo, você pode ser um gamelão, um poste, beleza? Que não tem nada a ver isso aí, beleza? Próxima pergunta é... Mano, por que, cara? Ser magro demais? Tu é raquítico, é? Se tu for um cara raquítico, que tu não aguenta nem fazer exercício físico, aí, no dia da inspeção de saúde, possa ser que o avaliador lá, né? O médico que vai te examinar, possa te dispensar por conta disso. Que tu não aguenta nem correr, quanto mais levar peso dentro do quartel, né? Então, possa ser que isso aí te atrapalhe, se você for raquítico, né? Agora, se você for mago demais, mano, tem medo que é mago demais de genética, cara. Não tem nada a ver isso aí. Aproveitando que eu tô falando de mago, tem também os gordinhos também, né? Farias, eu sou gordo, será que eu consigo servir? Tem também essas perguntas aí, né? Rapaziada, pra quem é gordo, pra quem é mais inchadinho aí, né? Ou você é gordo de doença, né? A obesidade aí. Ou você é gordo porque é preguiçoso, sei lá, você não é sedentado, você não faz exercício físico, você não faz nenhum esporte, você come besteira demais, come se deita, só come gordura, só come doce. Então, mano, se você é gordo porque não pratica nenhum esporte, aí você tem que começar a andar nos trilhos, né? Procura aí uma nutricionista, procura fazer um esporte, procura fazer exercício físico. E se você for gordo por doença, aí você tem que procurar um profissional aí pra te orientar, beleza? Agora, gordo pode servir? Pode servir, beleza? Porém, vai passar pelas mesmas coisas que o pessoal mais magrinho passa também. Vai fazer barra, vai correr, vai fazer abdominal, beleza? Vai ficar no sol e aí tem que aguentar também, beleza? Não tem essa parada não. Próxima aqui pergunta, cara, essa pergunta também é bizarra, né, cara? Próxima pergunta é... Farias, eu sou careca e eu consigo servir? E já aproveitar também, né? Farias, eu sou cabelo demais, será que eu vou ser dispensado? Mano, não tem nada a ver, cara. Você pode ser careca, pode ser cabeludo, não tem nada a ver. Se for pra você servir, passar por todas as etapas, no final, cara, você vai ter o cabelo padrão do recruta, que é dois em cima e um embaixo. Esse é o cabelo do recruta. A menos que você for careca, né? Se você for careca, aí não tem como deixar ele em cima e um embaixo, não, né? Tu vai ficar careca mesmo. Agora, se tu for cabeludo, tiver o moicano, tiver aí cabelo surfista, tá, lá, 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 né? Mano, aí se você passar por tudo, se for pra você servir, no final você vai cortar o seu cabelo e vai ficar dois em cima e um embaixo. Acho que esse é o corte do recruta dentro do quartal, beleza? Pra quem é careca, só lamento pra você. Então, rapaziada, essas são as perguntas mais bizonhas aí que eu recebo todo santo dia, beleza? Eu sei que eu tô fazendo esse vídeo agora e amanhã já vai ter negro comentando isso aí também, beleza? Mas é normal e faz parte do Trump. Se você gostou, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal e no canal não for inscrito. Se tem qualquer outra dúvida, se não for bizonha, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos. Estamos de mais? Então, forte abraço, fiquem com Deus, progresso, sempre fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho